Oi gente, tudo bem? Estamos indo, mexeu o cabelo, estamos indo dar uma voltinha, mais um dia, vou começar gravando esse vlog pra vocês hoje. Na verdade já passou da hora do almoço, agora já estamos por volta de uma da tarde e a gente tá saindo só agora, o cabelo não tá ajudando, mas tudo bem. Tá bem calor aqui, né amor? Hoje, 29 graus, a gente tá aqui? Não tá insuportável, né? Tá bom, tá sentindo sol. É, tá sol, tá gostoso, gente. E estamos indo pegar o carro agora pra conhecer algumas lojas novas, a gente quer ver o que tem de bom por aí, ir em umas lojas de casa, numa livraria, né amor, que você quer ver os negocinhos. A Burles & Noble. Burles & Noble. Um copop. E vamos dar uma volta, vamos passear e eu vou levar vocês comigo, tá bom? Primeira parada de hoje, Ross Dress For Less. A gente vai entrar aqui agora e eu vou mostrar o que tem aí pra vocês, tá bom? Gente, olha só, já falou que eu tô fazendo de unicornio, que fofo. E aí, se não é quanto que é, vamos ver. Sorry. Ah, 12,99. Olha só, que fofinho. É, eu tô meio grande, né? E esse bolso na frente? Hum, hum. Oi, gente, que lindinho. Mr. Sprite, Sr. Certo e Sr. Sempre Certo. Bem certinho, né? Tá tudo certo aqui. Várias canequinhas lindas. Olha, olha os paninhos de prato de Natal. Olha que lindinho, amor. Não, esse não é de Natal, mas é bonitinho. Eu queria um que fosse tipo rosinha, sabe? Se eu vou botar vermelho. Bom, gente, isso aqui é super legal. Absorve a água. É tipo um escorredor, né? Você deixa aqui em cima e coloca a louça pra secar aqui em cima. E ele absorve a água. Muito legal, ó. 3,99. Gente, estamos aqui na Target. Clique em opção curtinho se você gostou desse vídeo pra ajudar na divulgação. A gente tá indo na Target. O que é a Target, Natal? É o supermercado. Ah, sim? Supermercado? É o supermercado? É. O que é que eu deixei, Felipe? Olha que é ruim. É? Ele quer levar o cubo. Há 10 anos eu termino aqui. Ah, achou um cubo aqui, gente. Quis levar o cubo. Quanto foi o cubo? 6 dólares. 6 dólares? O que é isso aqui, ó? Ah, que bonitinho. Feito de paninho. E aí, vamos ver o que é agora? Comida? Ele para pra ver as outras coisas. Peraí, gente. Ó, gente. Acabei de achar aqui no lugar de pipoca. Eles têm umas coisas diferentes pra pôr na pipoca. Tipo, essa manteiga de cinema que eles falam, mas ó, já vem liquidinho. Eu não gostei muito desse negócio, não. É laranja. E aí, tem esse tipo um pozinho que é de queijo cheddar branco. Que é que eles têm o cheddar branco. E é pra botar em cima da pipoca. Achei interessante, né? Vamos levar um pra experimentar. É 2 dólares. Não é muito barato? O que foi? Mas não é a Raffles a nossa Raffles, né? Raffles é a Raffles. Só é a Raffles, só tem embalagem. Ó, gente. Também tem vários molinhos, assim, ó. Que eles usam pra colocar nos salgadinhos, né, amor? A gente usava mais pra colocar lá no Brasil, no Doritos. Mas aqui eles usam, tipo, pra todo salgadinho. Vou levar esse, tá? E eles têm pipoca, assim, ó, gente. Tipo, ó. Sacão de pipoca. Eu gosto de pipoca, então pra mim eu sou suspeita. Não sei se é bom. Se tivesse um saquinho menor, né, eu levava pra experimentar. Gente, lembra aquela sopa enlatada que eu falei pra vocês que o pessoal come muito aqui? Olha isso. Olha esse stand dessa marca de sopa. Olha aquilo. Vai até o final. Tem os dois andares. Olha quanta diversidade de sopa aqui. Oi! Se a gente já compra as níveis. Agora vamos na Burlington Coat Factory. Ver o que tem de bom aí, né, amor? O que você acha que tem de bom aí? Nada. Ah, naquela outra loja a gente comprou camisa pra você. Vamos ver o que tem aí. Talvez tenha alguma coisa boa. Vamos ver. Vamos ver. Eu ia pagar já, né? Vou pegar um carrinho. Olha, amor. Essa parece ser mais organizada. Olha aí. Olha as camisas da tua mãe. Acabamos de sair da loja, gente. A mulher tá falando aqui. Mas saímos com as mãos vazias. Não compramos nada, né, amor? Não serviu as sopas que a gente pegou. O Felipe já não tá gostando mais dessas lojas. A gente só gosta de notilete. É que aí tem que olhar, procurar. E tem que ficar muito tempo. E é muita roupa junto. Dá um desespero, sabe? Mas, às vezes, você encontra algumas coisas boas. É isso. Agora a gente vai procurar algum lugar pra gente comer. Que já tá começando a escurecer. E a gente, como comeu muito cedo no almoço, a gente tá com fome já. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, gente. Vamos jantar agora no Chili's. Que é bem gostosinho aqui. E aí eu já mostro pra vocês lá dentro. Oi, pai, eu vou comer Chili's. Eu estou com fome? Sim. Tudo bem. Tem que ir embora, eu vou comer. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Chega o nosso prato, gente, a gente pediu um prédio de que vem costela, tomo, linguiça, salsicha, stranguinho lá atrás e patata frita. Isso! 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 Isso com các B�ins! Bandeira! A de Bins! Isso! Ficou! Isso! Ficou! 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 Á,стaca! Oi gente, eu estava aqui editando esse vídeo e percebi que eu não finalizei pra vocês, que eu não dei tchau, então por isso eu estava aqui editando, mas vim dar tchau pra vocês. Estamos aqui debaixo das cobertas porque está muito frio, são 9h45 da noite aqui em Tampa, né, que a gente está em Tampa, mas são meia noite e 45 aí no Brasil e eu estava aqui editando e vim dar tchau pra vocês. O Felipe está ali, ó, dormindo, né amor, está se escondendo? Ai, ai gente, a gente acabou de chegar do parque, então a gente estava bem cansada, mas como eu tinha que editar, eu vim editar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que ficou bem legal, bem divertido, se você gostou, por favor, clique em curtir pra me ajudar a divulgação, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos, vai ter muito vídeo da viagem ainda por aí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!